O programa SENAC de gratuidade dispõe de cursos de manicure e pedicure. As inscrições devem ser efetuadas até o dia 13 de fevereiro. É bem importante salientar que a beleza hoje é um mercado que está em franco crescimento. Então o SENAC oferece a partir de agora de março, de fevereiro na realidade, alguns cursos na área da beleza, a pessoa que quer se profissionalizar, quer ter uma renda extra de repente, ou quer realmente abrir um salão de beleza, um próprio negócio, ele vai ter o curso de manicure e pedicure. Quem se interessar por esse curso tem que entrar no site do SENAC, buscar dentro do site a unidade Francisco Beltrão e seguir o procedimento lá. E esse prazo é até dia 3 de fevereiro. Já para quem quiser abrir um negócio na área da beleza, há um curso para profissional de cabeleireiro. O curso de cabeleireiro é um curso pago, ele começa a partir de março. Dentro desse curso envolve já uma amplia na questão do empreendedorismo, na gestão financeira e tudo mais. O SENAC não se preocupa simplesmente com a atividade e fim, mas sim também a estruturação, a gestão do negócio. Então o SENAC vai proporcionar para esse profissional uma visão geral do negócio e ele vai estar pronto, digamos assim, para abrir seu próprio negócio. Já na área da saúde, há vagas para um curso de técnico de enfermagem. Além das teorias aqui, tem estágios em hospitais, onde a pessoa pode praticar, digamos, o profissional que sai formado como técnico de enfermagem, ele tem um mercado bastante grande e uma procura grande também, porque o SENAC proporciona uma prática, né? Então as pessoas, assim, os hospitais buscam esse profissional que sai do SENAC. E para quem aprecia boa gastronomia, tem a oportunidade de aprender a preparar pratos diferenciados. Na área de gastronomia, nós temos uma estrutura inigualável, digamos, na região toda, nós temos uma cozinha pedagógica, onde tem toda uma infraestrutura, onde a pessoa pratica, então ele vem praticando, a pessoa vem para a cozinha e vai praticar isso. E nós temos esses cursos que já começam a partir agora de março também, nós temos o curso da cozinha executiva e de preparo de batatas. Então, eu digo assim, que além do aperfeiçoamento do profissional que trabalha na gastronomia, mas também tem aquele profissional liberal, um dentista, um advogado, ou quem sabe um diretor, um gerente, que quer, digamos, tem curiosidade, quer, digamos, fazer alguns pratos na cozinha, né? É um hobby e tudo mais, né? Então, não só homens, como mulheres, muitas vezes, né? Tem muitas mulheres ainda que querem ser profissional, ou de repente não teve, sabe que profissionalmente, muitas vezes, a pessoa não tem nem tempo para isso, né? Mas chega uma determinada idade que a pessoa começa a ter mais tempo e ter prazer em cozinhar. Então, o Senac vai proporcionar agora a partir de março, esses dois cursos, mas a partir do segundo semestre a gente vai estar com mais cursos, mais ofertas nessa área. Obrigado. Obrigado. Obrigado.